O melhor do repertório atualizado, o William Pleboizinho, a Rocha e Menino Maestro, Lázaro Sample nas teclas Impressionado com essa mina, sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina, me ilucida me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transverde a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, ela soa, sou, é aí que favela desapaixonou A pessoa fundamental que faltou em mim, vou levar em quarto quando for lá Dizendo acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo eu não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo eu não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Alô meu cabeleireiro, Maico do Flux Tamo junto, parceiro Me faz sentir calafrio como as estações Transede a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu e a gente ficou Eu moro na favela, ela soa, sou, é aí que favela desapaixonou A pessoa fundamental que faltou em mim, vou levar em quarto quando for lá Dizendo acontecer naturalmente Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo eu não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ah, normal, se eu te vejo eu não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Manda um pix pra ela, coroa Música do meu parceiro Gabriel Príncipe É estouro meu filho Ela é do tipo blogueirinho Só anda com as melhores patricinhas Com par de gif ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Ela é do tipo blogueirinho Só anda com as melhores patricinhas Com par de gif ela tem de mutirão Não sai da pista que carro não pega avião Remita em tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha Quer saber como ter a Fernanda É como? Faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Uh, uh, uh Mandeira, 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 mandeira Mandeira, mandeira, mandeira 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 Seu pra sempre durou pouco tempo E a menos que a bateria do meu celular Achei que você tinha sentimento Agora botou outro em meu lugar Agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando copo e ele tirando tua roupa Não é querendo mal Mas espero que peguem a forma de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre O melhor do repertório atualizado O ele e o pé maisinho A hora achei que me vê Agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando copo e ele tirando tua roupa Não é querendo mal Mas espero que peguem a forma de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Vou pra mesa de mar Vou me embriagar Saí dessa depressa Saí dessa depressa Só me machucar Eu quero recudir Não vou me distrair Saí dessa princesa Quem falta mais você aqui Música do meu parceiro Lázaro Sample Essa tá estourada Aqui nesse quarto só me lembro você Das noites que vivemos até o amanhecer O sono não chega, não consigo dormir A cama está vazia sem você aqui O jeito é ir pro bar O jeito é ir pro bar Pra não chorar Esquecer de tudo pro tempo passar Eu vou pra mesa de um bar Vou me embriagar Saí dessa depressa Só me machucar Eu quero recudir Vou me distrair Que falta faz você aqui Eu vou pra mesa de um bar Vou me embriagar Saí dessa depressa Só me machucar Eu quero recudir Não vou me distrair Saí dessa tristeza Que falta faz você aqui E pra cantar comigo Vou chamar meu parceiro Jeanzinho Guerra Chega pra cá meu parceiro Simbora parceiro Ilha O prevoizinho Música do meu parceiro Aqui nesse quarto só me lembro você Da noite que viveu Até o amanhecer O sono não chega Não consigo dormir A cama está vazia sem você aqui O jeito é ir pro bar Pra não chorar Esquecer de tudo pro tempo passar Vou pra mesa de um bar Vou me embriagar Saí dessa depressa Que só sabe machucar Eu quero curtir Vou me distrair Saí dessa tristeza Vou pra mesa de um bar Vou me embriagar Saí dessa depressa Só sabe machucar Eu quero curtir Vou me embriagar Vou me embriagar Saí dessa tristeza Que falta faz você aqui Valeu meu parceiro Ilha O prevoizinho Colado com Jeanzinho Esse é sucesso Meu irmão Muito obrigado pelo convite Estúdio LS Aluno parceiro Lázaro Sampis Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no teu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia a solicitação O seu orgulho é uma peda de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal E se atrai do jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no teu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia a solicitação O seu orgulho é uma peda de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal E se atrai do jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício O teu maior vício é me amar Tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhar Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você O que eu faço com você, bebê 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 Maestro Lázaro Samplem das Teclas Estúdio LS Tava aqui pensando Tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você bebê O William Playboyzinho Arrocha e menino Alô meu parceiro Marcelo, tamo junto! Desculpa se eu te acordei Sonhei em você partindo E sem se despedir foi Me desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda E pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo deu pra se tocar E tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso e tem que ser agora E tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do teu corpo Fazer amor gostoso e tem que ser agora Amanhã pode ser outra história O repertório atualizado O William Playboyzinho Arrocha e menino Desculpa se eu te acordei Sonhei em você partindo E sem se despedir foi Me desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda E pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Depois desse pesadelo deu pra se tocar E tem que ser agora E tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do teu corpo Fazer amor gostoso e tem que ser agora Amanhã pode ser outra história O repertório atualizado O William Playboyzinho Arrocha e menino Alô meu parceiro Marcelo Tamo junto Música Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e ver você ficando com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu amava Só vim aqui só pra beber e passar raiva Solteiro na naipe Cê tá batendo muito mais que um grave E quando o som do paredão toca Cê caça o seu batom de cereja Que eu vê você beijar Que eu vê você beijar E quando o som do paredão toca Cê caça o seu batom de cereja Que eu vê você beijar Que eu vê você beijar Música O William Playboyzinho Arrocha e menino Música Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro e ver você ficando com outra pessoa Não vou não Já dispensei a gata que eu amava Só vim aqui só pra beber e passar raiva Solteiro na naipe Cê tá batendo muito mais que um grave E quando o som do paredão toca Cê caça o seu batom de cereja Que eu vê você beijar Que eu vê você beijar Enquanto o som do paredão toca Cê caça o seu batom de cereja Que eu vê você beijar Que eu vê você beijar Música Busca da minha autoria William Playboyzinho Pra falar de amor Eu vim pedir o meu perdão Fiquei com ela mas não pensei não Eu sei que eu errei Foi a primeira e a última vez Eu sei que eu errei Vim pedir perdão Sei que você quer me fazer provocação Por favor, não faça não Você ficou com ele pra me provocar Eu não tô nem aí, pode ficar, ficar Você vai escolher o meu ou ele Você ficou com ele pra me provocar Eu não tô nem aí, pode ficar, ficar Você vai escolher o meu ou ele Música Eu sei que eu errei Vim pedir perdão Sei que você quer me fazer provocação Por favor, não faça não Você ficou com ele pra me provocar Eu não tô nem aí, pode ficar, ficar Você vai escolher o meu ou ele Você ficou com ele pra me provocar Eu não tô nem aí, pode ficar, ficar Você vai escolher o meu ou ele Você vai escolher o meu ou ele Pra relembrar os melhores sucessos O William Plepazinho Arrocha e Mimi Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor, não embora Por favor, não embora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada desse amor Se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração Me fez chorar E me deixou E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor, não implora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Estou indo embora agora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Mais sucesso O William Plepazinho Arrocha e Mimi Maestro Lázaro Sample Nas teclas Olho no espelho E vejo meu olhar Fico à esperança De te encontrar Sinto no meu peito a dor Dá vontade de gritar Olho da janela Olho da janela E vejo a lua Brilho das estrelas Vendo assoprar Meu Deus, me diga por favor Como eu posso te encontrar? Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar E tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder Joga todo o charme que puder pra ver se me vencer Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Ele sempre chega nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um bingue livre Pra quem sabe ler um bingue livre eu posso decifrar Seu jogo de amor Seu jogo de amor Todo meu eu não divido por três E sou eu 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 quem faz Amor com você Amor com você Amor com você E a noite E sou eu quem dá A vida A vida se preciso pôr E faz ele ver E o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu O melhor do repertório atualizado O William Playboyzinho Arrocha e menino É claro que pra mim doeu No lugar doeu te amo Ouvi da tua boca Me dizendo ade E se encontrar o medo que deu De não arrumar ninguém Que fica de refém do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar seis Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço apertado E acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor E se encontrar o medo que deu De não arrumar ninguém Que fica de refém do que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar sereis Achei que o meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um abraço apertado E acabou Foi papum Foi papum E o jogo virou Papum Coração superou Papum Papum Não tá mais aqui Quem sofria de amor Quem sofria de amor O cheiro tá grudado No meu cobertor Tu não sai da mente Não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo A bandido dizendo Não para, não para Tô gemendo com óleo E a manhoso Pedindo pra mim Dá tapar na tua cara Eu tô com saudade De te deixar louca Te beijar Tua boca E chamar de safada Despelado É puxão de cabelo É puxão de cabelo É tapão na raba Eu tô com saudade De te deixar louca Te beijar Sua boca E chamar de safada Despelado É puxão de cabelo É tapão na raba Oh baby, teu cheiro tá grotado no meu cobertor Tu não sai da mente não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso com óleo abandido dizendo não para, não para Tô gemendo com óleo amanhoso pedindo pra mim dar tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca de ver essa boca chamada e safada Nos pelagos, nós dois suados é puxão de cabelo, é tapa ou na aba Eu tô com saudade de te deixar louca de beijar essa boca chamada e safada Nos pelagos, nós dois suados é puxão de cabelo, é tapa ou na aba Mandando um abraço pra galera da Bahia que curte o Playboyzinho, bebê Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Me desculpe aparecer assim, eu não quero atrapalhar Só me escute e deixe eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo Mandar um abraço pra meu pai, João Berto, minha mãe, dona de Zerfim E pra toda minha família Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Se tu ainda não percebeu E tem como eu voltar pra você E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo E tem como eu voltar pra você, tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo Manda um abraço a minha parceira, Jamile Te quero tanto bem, que eu posso te sentir mesmo quando distante Eu consigo imaginar, todos meus efeitos bem na minha frente Mas eu me encontro aqui, não sei a hora certa que eu vou te ver Saudade e a dor, uma sorte que alguém pode ter Tenho tanto medo, porque é que eu fui querer É só você que eu desejo aqui, não tem razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolhas, eu te escolhi Porque sou todo amor, sua flor, sua vés, sua canção Eu sou, sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor, sua flor, sua forte por viver assim Você é o amor longe de mim Mas espera que hoje estou chegando Tanto medo, porque é que eu fui querer É só você que eu desejo aqui Não tem razões pra poder desistir Se a vida é feita de escolhas, eu te escolhi Porque sou todo amor, sua flor, sua vés, sua canção Eu sou, sua vida, sou sua razão Eu me invento pra você Porque sou todo amor, sua flor, sua flor, sua forte por viver assim O seu amor longe de mim Mas espera que hoje estou chegando Gravando ao vivo Estúdio ALS Alô parceiro Lázaro Sérgio Alô parceiro Lázaro Sérgio